E aí povo, tudo bem com vocês? Gente, não é bait, não é clickbait, se você não sabe, Terry Bogard e mais Chiranui, aí vão estar no Street Fighters 6, no Street Fighters 6, parece mentira né gente? Mas não é, gente, eu não vou enrolar no vídeo de hoje tá, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Brassi, se você curte o coffee aqui é sua casa, aqui é seu lugar, vambora, o canal é focado em The King of Fighters, e onde tem coffee nós estaremos lá, então eu vou reagir ao trailer. Que a Capcom lançou ontem, no Summer Game Fest 2024 né, lançou ontem o trailer, e eu tava me arrumando galera, pra ir pra uma festa junina, porque começou a temporada né, e nós nem gasta, e aí eu vi uma imagem e eu fiquei, eita, tá parecendo mentira né, mas eu vi que não era mentira mesmo, então eu quero reagir aqui com vocês tá, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, vamos ver como que vai estar, eu vou me diminuir aqui, gente, se você conhece o canal aqui, vocês estão ligados que é tudo, ops, é tudo feio. Tudo improviso aqui, mas vambora gente, bora ver esse trailer aqui, que eu não vi ainda, let's go. Pera, muita hora nessa calma, bora aqui então galera, let's go. Tá gravando? Tá gravando, tá. Eita, chegou a lenda. O Lucky com o amigo dele. Chegou o Terry, no Flipper, tá ligado? Só o Terry chegou. Os caras em choque. O Lec, a Mai lá em cima. Aham. Eita, Mai. A Helena. Personagem roubada né gente, do Street 4. Healing. Quem lembra? Street Fighter. Of course. A lenda. Eu sou meio hater desse personagem, porque ele me... Eu sempre apanho pra ele, normal. Nossa, é... É um bagulho tão bizarro, eu preciso ver de novo, gente. Não, olha... Não, calma. Mano, olha como que é icônico um trailer desse, cara. O Jimmy e o Lucky estão lá no Flipperama, o Terry simplesmente chega, cara. Olha o sorrisinho dele. E eu gostei muito do traço, um traço clean. Perfeito os personagens. Cheguei! Cara... Olha a cara do... Do Lucky. Galera, isso é tão icônico, cara. Porque Street Fighter e Coffy são franquias de galeras tão apaixonadas assim. Eu... É... Eu jogo mais coffy. Eu sempre gostei mais de coffy, porque eu gosto mesmo. Desde criança. Eu nem entendia que, por exemplo, que muita gente tinha rivalidade. Tipo, eu era criança, tinha máquina de street e a máquina de coffy. Eu gostava mais de jogar o coffy, porque eu achava que tinha uma diversidade maior de personagens. Quando eu era criança. Tipo, eu tenho uma imagem nítida, por exemplo, de eu no Flipperama. E eu vejo o Shang, assim. Aí no mesmo time dele, tipo, um personagem enorme, assim, gordo. Com uma bola de aço. No mesmo time, tem o Shoi. Sabe? Eu achei muito diferente os personagens, assim. E tanto que eu gostava muito de ver o Blanca também. Quando eu era criança, né? Chamava bastante atenção os personagens. Mas mesmo que eu sempre curti mais jogar o coffy, o street sempre me impressionou também. Então, pra mim, é muito doido, assim. Muito doido mesmo. E eu amo assistir Street Fighter. É a live que eu mais assisto. Eu gosto de assistir a live do Kazunoko. Ele joga a minha personagem favorita da franquia, que é a Kemi. E eu curto muito. Eu simplesmente gosto de graça do street. E não tem essa de... É... Rivalidade, não. Eu amo. E a Mai. É... Aqui eu já vou começar com as indagações pra vocês, tá? Gostaria de saber o que vocês acharam da escolha dos dois personagens. Os dois personagens aí surgiram no Fatal Fury. O Terry é um dos personagens mais clássicos aí dos jogos de luta. É um dos percursores mesmo, né? Um dos primeiros personagens aí. Clássico. Extremamente clássico. É... E a Mai, né, cara? O que dizer da Mai? Não mostrou muito a Mai, mas já é o suficiente. Eu tava vendo uma galera que não curtiu muito essa escolha de personagens, assim. É... Eu gosto. São dois personagens icônicos, assim, que eu gosto muito. E aí... Gente... Aqui nós vamos ter, então, a Helena. E o Bison. Eu falei que eu sou hater do Bison porque eu sempre apanho pra ele. Assim, desde sempre. Desde sempre. Mesmo. Então, eu fiquei muito feliz. Gente... Eu assisti... Quem aí assistiu a Evo que o Gizzi foi lançado no Tekken 7? Eu fiquei extremamente em choque quando eu vi. É isso que eu acho que torna jogos de luta muito incríveis, assim. São essas... São essas participações de personagens de outras franquias no jogo que faz tudo valer a pena pra mim. Porque a gente tem, por exemplo, o Capcom vs SNK... Capcom vs SNK 1, o 2. A gente tem o SVC Caos também. Eu joguei aqui no canal já. E a gente sempre fica esperando, né? Na real, que... É... Se vai rolar alguma continuação, 3, né? Do possível Capcom vs SNK. Mas a gente nunca teve nada, assim, entre as duas franquias tão... É... Real, né? Isso é uma coisa real agora. É... Então... Eu gostaria de saber pra vocês... É... Esse vídeo é mais um vídeo de conversa com vocês mesmo, né? Porque não tem muito que a gente reagir além disso. Tem o trailer do Bison, mas acho que não entraria no... No tema do vídeo de hoje aqui. E eu gostaria de saber o que vocês acham. Será que vem aí o Capcom vs SNK 3? É cedo pra pensar? Enfim... Tô até aqui de vermelho pra combinar com as duas lendas aqui. Não sei se vocês repararam. Eu gostaria de conversar aqui com vocês também, né? É a respeito dos especiais e do Clímax. Que no caso seria o CA deles lá, né? O que vocês acham? Como que vai ser? É... Eu quis trazer, por exemplo, a do The King of Fighters Kids, que é o jogo mais recente. Por exemplo, o Clímax do Terry, que é esse aqui, ó. Vocês acham que a Capcom vai reaproveitar alguma coisa disso? Ou, por exemplo, do Street Fighter... Do The King of Fighters 14, que era o especial dele do chute? Gostaria de saber. E, por exemplo, a gente tem aqui também... Eu... Esse especial do Terry, eu acho muito lindo. De verdade mesmo. É um dos mais bonitos desse jogo pra mim. É lindíssimo. E aí a gente tem Damai também. É lindo, especial. Damai Shiranui. Aqui. Que também é um especial novo aqui, né? A Mai entrou pro hall de personagens que ganharam especiais Clímax novos aqui. Lembra o especial do 97 dela, que ela sai rodando. Quem aí lembra? Especial aéreo. Então, eu gostaria de saber. Esses especiais são icônicos. E eu tô muito feliz, gente. De verdade. Como fã de jogo de luta. Tem essa interação, tem essa participação. Tem esse crossover. Dessas duas empresas incríveis. Eu quero muito ver. E... Eu gostaria de saber se vocês estão hypados também. Porque, assim, parece mentira. Se há cinco anos, né... Se chegasse alguém e falasse... Daniel, daqui a cinco anos, né... Você vai... Tá falando sobre uma notícia... Que o Terry, a mais, vai estar no Street Fighter. Aí eu, assim... Oi? Como assim? Que... Que mentira é essa, tá ligado? Mas, enfim, galera. Eu gostaria de mandar um salve aí pro Alemeiras. O Dan, meu amigo, meu brother. Sempre me ajuda. Eu tava completamente perdidaço com isso. E ele me ajudou aí com as informações, com trailers. Muito obrigado, Dan. Você é... Brother do coração mesmo. Muito obrigado, galera, por terem assistido. Deixa o seu like no vídeo. Estamos sempre... O Dan tem canal. Vou estar deixando aqui no fim também. Pra você se inscrever lá. E tamo junto sempre, galera. Meu nome é Daniel. Vou ficando por aqui. Até a próxima. É nóis. Fui. Caramba. Terry minus Street Fighter. Uau. Bizarro pra mim. Tamo junto, pô. Fui. Vai dar nove minutos. É...